Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman e hoje a gente vai falar sobre os repressores, uma negação otimista e aí ele chega com uma frase que é a seguinte ele deu um chute na barriga do colega de quarto, começa a frase e termina a frase assim mas pretendia acender a luz, essa transformação de um ato de agressão num inocente engano se bem que ligeiramente implausível é a repressão captada em vivo essa frase foi composta por um universitário que se ofereceu como voluntário para um estudo sobre repressores pessoas que habitual e automaticamente parecem apagar da mente a perturbação emocional o fragmento inicial da frase, ele deu um chute na barriga do colega de quarto foi dado ao estudante como parte de um teste outros testes mostraram que esse pequeno ato de fuga mental fazia parte de um padrão maior em sua vida um padrão de desligamento da maioria das perturbações emocionais embora a princípio os pesquisadores vissem os repressores como um exemplo primordial de incapacidade de sentir emoção primos dos alexitímicos talvez o pensamento atual é que esse tipo de pessoa é bastante competente na regulação da emoção tornaram-se tão capazes de proteger-se contra sentimentos negativos parece que nem mesmo consciência tem da negatividade em vez de chamá-los de repressores como ocorre entre os pesquisadores o termo mais adequado seria imperturbáveis grande parte dessa pesquisa feita principalmente por Daniel Van Berger psicólogo que atualmente trabalha na Case of Western University mostra que embora essas pessoas pareçam calmas e imperturbáveis às vezes fervilham de perturbações fisiológicas que ignoram no teste de complementação de frases o nível de estimulação fisiológica desses voluntários também estava sendo monitorado o verniz de calma que os revestia era negado pela agitação de seus corpos quando diante da frase sobre o companheiro de quarto violento e outras idênticas emitiam todos os sinais de ansiedade como taquicardia, sudorese, elevação da pressão sanguínea contudo, quando questionados, declararam-se perfeitamente calmos o contínuo desligar-se de emoções como ira ou ansiedade não é incomum cerca de uma pessoa em seis apresenta esse tipo de comportamento segundo Van Berger teoricamente as crianças aprendem a ser imperturbáveis de várias maneiras uma delas é uma estratégia para sobreviver a uma situação incômoda como ter um dos pais alcoólatras numa família onde se nega o problema outra é ter um pai ou mãe que são eles mesmos repressores e que por isso passam um modelo de perene animação ou resolução diante de sentimentos aflitivos ou a característica pode ser simplesmente um temperamento herdado embora não se possa dizer ainda como esse padrão começa na vida quando os repressores atingem a idade adulta são calmos e firmes sob pressão permanece a questão claro de saber até onde eles são de fato calmos e controlados podem realmente não ter consciência dos sinais físicos de emoções aflitivas ou simplesmente fingem calma a resposta a isso veio de uma inteligente pesquisa de Richard Davidson psicólogo da Universidade de Wisconsin e colaborador inicial de Van Berger ele pediu que respostas de comportamento imperturbável fizessem uma livre que pessoas de comportamento imperturbável fizessem uma livre associação de determinadas palavras a maioria das quais era neutra e várias continham significados hostis ou sexuais que normalmente causam ansiedade nas pessoas e como revelaram as reações físicas dos voluntários todos tiveram reações de ansiedade às palavras pesadas embora as palavras que os voluntários associavam às pesadas quase sempre indicassem uma tentativa de equilíbrio se a primeira palavra era ódio a associação seria amor o estudo de Davidson valeu-se do fato de que em pessoas destras um dos principais centros para processar a emoção negativa é a metade direita do cérebro enquanto o centro da fala fica na esquerda assim que o hemisfério direito reconhece que uma palavra é perturbadora transmite essa informação pelo corpo escaloso a grande divisão entre as metades do cérebro para o centro da fala e a palavra é dita em resposta usando um complexo dispositivo de lentes Davidson pôde exibir uma palavra de modo que fosse vista apenas na metade do campo visual devido a afiação neural do sistema visual se a exibição da palavra era para a metade esquerda do campo visual era reconhecida primeiro pela metade direita do cérebro que é sensível à perturbação se era para a metade direita o sinal ia para o lado esquerdo do cérebro sem ser avaliada quanto à sua perturbação quando as palavras eram apresentadas ao hemisfério direito os imperturbáveis demoravam a dar uma resposta mas apenas se a palavra a que reagiam era uma das perturbadoras não havia atraso na velocidade com que associavam palavras neutras o atraso ocorria apenas quando as palavras eram apresentadas ao hemisfério direito não à esquerda em suma a imperturbabilidade deles parece dever-se a um mecanismo neural que torna mais lenta ou interfere na transferência da informação perturbadora o fato é que eles não estão fingindo que não tem consciência de que estão se sentindo perturbados o cérebro nega-lhes essa informação mas precisamente a suave camada de sentimento que recobre essas percepções perturbadoras talvez possa ser atribuída à atuação do lobo pré-frontal para sua surpresa quando Davidson mediu os níveis de atividade em seus lobos pré-frontais eles tinham uma decidida predominância de atividade no esquerdo centro do bem-estar e menos no direito centro de negatividade essas pessoas apresentam-se numa luz positiva com otimismo disse-me Davidson negam que a tensão as esteja perturbando e quando estão em repouso apresentam um padrão de ativação frontal frontal esquerda associada com sentimentos positivos essa atividade do cérebro pode ser a chave de suas afirmações positivas apesar da subjacente estimulação fisiológica que parece perturbação a teoria de Davidson é que em termos de atividade do cérebro experimentar realidades angustiantes mantendo bom humor é uma tarefa que exige energia a maior estimulação fisiológica pode dever-se a tentativa constante dos circuitos neurais de manter sentimentos positivos ou eliminar ou inibir os negativos em suma a imperturbabilidade é uma espécie de negação otimista uma dissociação positiva e possivelmente uma pista para mecanismos neurais em ação nos estados dissociativos mais severos que podem ocorrer, por exemplo no distúrbio de tensão pós-traumática quando simplesmente envolvida em equanimidade diz Davidson parece ser uma bem sucedida estratégia de autorregulação emocional embora a um preço desconhecido em termos de autoconsciência bom gente ficamos por aqui por hoje espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu um grande beijo a todos Deus abençoe até a próxima tchau 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 tchau